Alô, pessoal do Disque Antena, estão recebendo um monte de telefonema aí, né? Cadê a Tietê? Por que não tá pegando a TV aqui? O que tá acontecendo? Tá lá, queimou, né? Queimou a antena, não só a nossa, a TV Cultura, também da RedeTV. Os técnicos estão lá, a CPFL acabou de ir no local pra ligar. Quero mandar um abraço, todo o carinho que a Disque Antena tem, o pessoal da Disque tem, pelo público da cidade de Piracicaba, que foi responder, o pessoal liga lá, né? Saiu do ar a TV? Você sabe, a TV saiu do ar, vocês têm que ligar pro Disque Antenas, né? Não tá pegando o canal, tá fora, preciso aqui reajustar, é Disque Antenas pra fazer. A Viviane tá lá respondendo, todo mundo, né, Viviane? Um abraço pra Viviane, toda a equipe respondendo ali, a todos os, a população que tá ligando pro Disque Antenas. É isso que dá, né? A história do Disque Antenas é exatamente isso. É a Disque Antenas que já instalou milhares de antenas na cidade de Piracicaba, regulou televisores, enfim, entre outros tantos serviços. Então, quando há algum problema, você já sabe, Disque Antenas. Um abraço pra Viviane e a toda a equipe do Disque Antenas.